Quando eu disser 3, olha aqui pra mim, quando eu disser 3, tu vai abrir o vídeo junto comigo, tá bom? Tu olha pra lá e abre o vídeo junto comigo, tá? 1, 2, 3 Olá, chicos! Como estão? Espero que vocês estejam muito bem. A gente vai pro nosso terceiro episódio da série Aluguéis em Buenos Aires. Isso mesmo! E nesse vídeo a gente vai responder primeiro as perguntas que eu fiz lá no nosso story do Instagram. Muito obrigada por terem participado. Então a gente vai responder essas perguntas. Vamos falar dos requisitos que as imobiliárias aqui de Buenos Aires pedem e valores de apartamento e muito mais. Se você ficou curioso, você continua no nosso vídeo. Tá, então aí na telinha de vocês vai estar aparecendo um mapa. Nesse mapa são os bairros de Buenos Aires. Então vocês podem estar olhando aí, ó. A gente tem Palermo, Quecoleita, Retiro, San Nicolás, Balvaneira. Tudo isso são os bairros daqui da nossa Gran Buenos Aires, que se chama, né? Nossa Caba, que a gente chama. Então aí você consegue se situar como que tá dividido essa cidade. Eu moro no bairro Belgrano. Olha só, já é bem mais lá pro cantinho, né? Já é quase acabando ali em Buenos Aires. E é um bairro maravilhoso. A faculdade da UBA, UBA, Faculdade UBA Medicina, fica em Balvaneira. A Faculdade Barceló de Medicina também é por ali em Balvaneira. Aí você olha, nossa, Sara, mas é tão longe. Você tem que atravessar Palermo, tem que atravessar Recoleta. Mas, gente, a gente tem uma coisa chamada metrô, que vai super rápido. Enfim, mas esse não é o tema. Mas olha só. Então vamos começar falando dos bairros que eu acho que não é bom pra você morar. Tem dois bairros que eu não indico e que, se é possível, não more nesse bairro. Nesses dois bairros. O primeiro seria o bairro ali de Retiro, certo? Retiro, tá? Tá circulandinho, N, pra vocês se situarem. E o outro seria o bairro Constituição, que também não é bom. Tanto é que quando você tá no metrô e você passa pelas estações Retiro, ou pela estação Constituição, eu, ao menos eu, eu sinto assim que, tipo assim, não tá um bom clima, não tá um bom ar. Tá? Então esses dois bairros seriam os bairros que eu digo, não more. Se der pra evitar, não more. Depois, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Esse, o bairro La Boca, também não é muito legal. La Boca. Eu não sei como é que você chama o nome disso. Ai, que vergonha. Mas lá é onde você vai pra visitar o Caminito, entendeu? Toda aquela coisa, não sei o quê. Mas pra morar não é legal também. Então anota aí. Não morar em Retiro, Constituição e La Boca. Até porque é muito longe. La Boca é nosso super longe. O segundo pontinho, bairros que são bons e baratos. Os alugais tendem a ser mais baratos. Almagro, Boedo, Parque Chacabuco, Cabachito, Vicha Crespos, Chacarita, Colegiários, colegiários já é mais caro. Não, não bota eles aí. Vicha Urquissa, todos esses bairros mais pra ali, ó. Floresta. São bairros bons e baratos. Agora, bairros bons, mas são caros, tendem a ser mais caros. Palermo, Nunes, Belgrano, Colegiários, Recoleta, Balvaneira. Por que que Balvaneira tende a ser mais caro? Justamente porque é uma zona de comércio. É uma zona onde tá as faculdades, né? Os brasileiros geralmente vão, né? Que é a Uba, Barceló. Então, os donos dali dos apartamentos sabem disso. Então, elevam o preço lá em cima, tá? Então, e esse bairro, por exemplo, os bairros San Nicolás, Monte Serrat, Parque Patricios e San Telmo, colocaria ele nos bons e baratos. Colocaria ele nesse pontinho aí. Agora vamos falar umas... Vamos falar detalhes, assim, de cada bairro. Não todos bairros, porque eu não conheço todos, né? Mas, assim, coisas assim que eu sei. Por exemplo, Palermo, que ele tá no pontinho do bom, mas é caro. É um bairro residencial, mas não tanto. Ele é uma mistura de residencial com comércio, com bares. É uma região de muitos bares. Tem bastante parque também. Então, é bacana. Recoleta não é residencial, é mais comercial. Tem muitos bares também, mas Palermo é mais bares. Belgrano e Colegiales, esses dois bairros, sim, são bastante residenciais. Não é região de bar, não é região de comércio. São regiões residenciais. Você encontra casas nele. Por exemplo, Palermo e Recoleta é mais apartamento, é prédio. É mais comercial mesmo, tá bom? Balvaneira. Esse bairro, ele é totalmente comercial. Não é nada residencial. Por isso que, por exemplo, quando você for escolhendo de morar, pensa muito assim, tipo, Ah, eu quero morar do lado da UBA. Tá, então seria o bairro Balvaneira. Ah, mas eu não gosto dessa coisa do comércio, de avenida, de gritaria, de gente na rua vendendo, de muita movimentação. Então, não é um bairro pra você, porque Balvaneira é isso. É muita movimentação. Por isso que eu moro em Belgrano. Por quê? É um bairro que é residencial, e é onde eu me encontro, em bairros residenciais, calmos, entendeu? E apesar de ser um bairro taxado como caro, eu achei um apartamento barato. Inclusive, se vocês não assistiram ainda o nosso vídeo da série aí do Aluguês em Buenos Aires, onde eu fiz um tour no meu apartamento, que eu falo o valor que eu pago do meu aluguel, o valor que eu pago do meu condomínio, vão lá assistir agora. E é isso. É... Então, você tem que analisar isso, quando você for escolher o bairro onde você vai morar, entendeu? E, tipo, ele não é longe, gente. Ó, já falando sobre coisas de estar longe ou não estar longe, vamos para o próximo bairro em relação ao metrô. Então, está vendo que cada linha dessa, gente, é uma linha de metrô, é um metrô, tá? Então, tem a linha verde, que é a linha D, tem a vermelha, que é a linha B de bola, tem a linha A, que é a linha A... Não. Tem a linha azul, que é a linha A, a roxa, que é a E, temos a amarela, que é a H, e a azul, que é a C, certo? Então, veja que com esses metrôs aí, você vai para tudo que é buraco daqui de Buenos Aires. Você faz uma conexão ali, outra conexão ali, e, de repente, você está no local onde é para você estar, entendeu? Então, olha só, volta, vai lá na linha D. Lá na linha D, onde está escrito estação Oxeiros. Essa é a estação daqui da minha casa. Eu entro nela, Oxeiros, e percorro Ministro Carrança, Palermo, Classe Itália. Classe Itália, Oxeiros, Bunes, Agüero, Poiridon, Faculdade de Medicina. E olha só, cheguei na Faculdade de Medicina, e quantas estações são? Quer ver, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Sete estações, eu estou na Faculdade de Medicina. Então, se você volta para o mapa, e olha o quão longe é o bairro Belgrano, do bairro Balvaneiro, você olha e fala, meu Deus, é uma hora de ônibus, no mínimo. Mas se você volta para o mapa do Buenos Aires, e vê, gente, dá 15 minutos. 15 minutos de metrô, eu estou lá. Então você pode morar, é o que eu sempre digo, ah, eu tenho que morar na porta da faculdade? Não. Você tem que morar num lugar que passe ônibus e passe metrô. De resto, você se vira, entendeu? Principalmente para pagar mais barato, porque lá do lado da faculdade da UBA, os alugueres são caríssimos. Não vou dizer que você não encontra coisa barata, eu encontro. Tudo que a gente procura, a gente acha, né? Então, se você tiver um tempo para procurar, ah, não, eu quero morar do lado da UBA. Então, vamos ter um tempo para a gente procurar um apartamento e para achar uma coisa barata, boa e que você goste, sabe? Enfim, então esse é o metrô de Buenos Aires. E para você andar nele, é muito simples. É igual eu falei, você entra na estação e aí você escolhe o sentido. O sentido é a última estação. Por exemplo, a última estação da linha D é a catedral. Então, quando eu entro na estação Ocheiros, eu tenho que ir em sentido catedral, porque eu estou indo lá para a faculdade de medicina. Agora, se eu entro na estação Ocheiros e eu quero descer em juramento, é sentido contrário, tá vendo? Então, eu vou descer em sentido Congresso Tucumã. É sempre as últimas estações, tá bom? Olha só, já dei um aula de como você andar aqui no metrô. Eu, quando eu cheguei aqui em Buenos Aires, gente, eu ficava perdida. Eu tinha medo de andar de metrô, porque é uma linha para cá, que você se conecta, que você se cruza. E eu, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Mas depois que você aprende, é tão rápido. E é basicamente isso que eu falei para vocês. Você entra e escolhe o sentido. Vamos fazer só mais um exemplo para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá para a estação A, que é a azul, certo? Finge que você está lá na estação Lória. Estação Lória da linha A. E você quer descer em Congresso. Ou seja, você tem que ir para a sua direita, certo? Só que lá no metrô não vai estar escrito direita ou esquerda. Lá no metrô vai estar escrito sentido placha de macho. Ou sentido São Pedrito. Então, se eu estou em Lória e quero descer em Congresso, eu tenho que ir sentido placha de macho. E é isso. Olha só. Tá, então agora que a gente já falou sobre os bairros, já se localizamos aí onde que está cada quem, vamos falar sobre os valores dos aluguéis. De um tempo para cá, gente, os aluguéis triplicaram de preço, né? De valor. Por quê? Quando chegou a pandemia e as fronteiras estavam fechadas, não vinha turista, não vinha gente nova para a faculdade, estava tudo fechado. Tinha muito apartamento para alugar. Consequentemente, os preços dos apartamentos diminuíram. Então, a gente viveu aí dois anos de pandemia, dois anos de aluguéis baixos. Quando acabou a pandemia, que abriu as fronteiras, e teve muita gente que veio para Buenos Aires, no caso, nesse ano, tanto turistas quanto estudantes aqui para a faculdade, porque aqui em Buenos Aires, gente, não vem só brasileiros, vem de tudo, gente. Vem gente lá dos Estados Unidos, da Colômbia, do Peru, todo mundo vem para estudar nessa urna, sabe? Então, tanto é que lá na faculdade você vê de tudo, não tem só argentinos. Você vê gente de todos os cantos do mundo. Enfim, um parênteses. Então, teve muita gente para pouco apartamento. O que os donos fizeram? Aumentaram. E não aumentaram pouca coisa, aumentaram muita coisa. Então, uma das perguntas da nossa caixinha é dá para pagar quanto em um apartamento com dois quartos? Um apartamento com dois quartos, hoje, está em média 100 mil quartos. 100, 110, 120, já vi 150, sem contas de tudo. Mas, por exemplo, um apartamento de dois quartos, 50 mil? Não. 60 mil? Não. Vai ser aí 100 mil, 110, 120. Direto com o dono, um apartamento que seja direto com o dono, talvez você consiga por 75, por 80, 85, entendeu? Mas, se é por imobiliária, 100, 110, 120. Essa é a média. Fazendo aí a cotação que está a 40, quanto que dá em real? Não sei, sou péssima em matemática. Bota aí, gente, quanto que deu em real. Morri! Aí, vamos para outra pergunta. É possível alugar em imobiliárias ainda sem o DNI? Aí, a gente entra num tema que é sobre requisitos, certo? Quando você chega aqui em Buenos Aires e você quer alugar um apartamento, existe o tal dos requisitos, que a imobiliária pede para você conseguir alugar esse apartamento. Então, quando você chega, você é estrangeiro, você não tem DNI, você não tem nada, você não tem garantia, nada, você tem que alugar pela imobiliária, porque a imobiliária assina lá, bota o nome dela como fiadora, né? Tipo, ela bota o teu nome, caso você vai embora, a gente viu o apartamento e foi embora, ela que vai a cá. E o que a imobiliária pede? Três coisas. Primeiro, vamos supor que o valor do aluguel é R$1.000,00, tá bom? Então, achei o apartamento e o valor do aluguel é R$1.000,00. O que eu tenho que dar para entrar nesse apartamento? Primeiro, R$1.000,00 de aluguel. Então, aluguel adiantado. Segundo, R$1.000,00 de depósito, que isso vai ficar com o dono. No final do contrato, quando você for embora, ele te devolve esses R$1.000,00, se estiver tudo ok com o apartamento, se não, ele vai usar esses R$1.000,00 para arrumar o apartamento. E o terceiro requisito é R$1.000,00 para a imobiliária. Cobrei isso de comissão. É triste? É triste, mas a gente não tem o que fazer. Quando a gente chega aqui, a gente não tem DNI, a gente não tem nada, a gente tem que cair na mão das imobiliárias. São as pessoas que assinam por nós. Então, de primeiro momento, você tem que fazer isso. De segundo momento, Sarah, já estou aqui, já tenho tempo, já estou com o meu DNI na mão, como que eu faço agora para alugar direto com o dono, certo? Porque se você aluga direto com o dono, você não precisa pagar essas comissões para a imobiliária. Então, acho que o sonho de todo mundo que mora aqui é alugar direto com o dono. E aí vai depender. Cada dono pede um tipo de requisito, tá bom? Então, geralmente, eles pedem o aluguel, o depósito, também um mês, e garantia, garantia proprietária, garantia de algum jeito. E aí tem vários tipos de garantia. E eu vou dar o exemplo de um amigo nosso, né, da assessoria, que inclusive, deixa eu... Ai, me perdi. Que ele falou como foi que ele conseguiu para ter essa garantia, né? Porque ele queria alugar direto com o dono, mas como que eu pego essa garantia? E aí o que que ele fez, ó? Ele foi lá na empresa, que se chama Garantia Já, e ele fez um seguro calção para estudante. Então, você pede um seguro calção para estudante por essa empresa, Garantia Já. E com esses comprovantes da... Então, você paga um valor, certo? Você paga um valor e eles te dão essa garantia. Essa garantia, você vai ter que entregar para o dono. Tem que ver se o dono aceita. Determinados donos, não, só aceitam garantia de tal empresa. Não, só aceitam não sei o quê. Tem donos que, não, qualquer garantia dá, entendeu? No caso dele, ele fez pela garantia, chamada Garantia Já, seguro calção por meio da empresa Garantia Já, e o dono aceitou. E depois a gente tem mais um requisito, que é o recibo de sueldo. Recibo de sueldo, geralmente, é o quê? Quanto que você ganha? Me mostra até o salário da empresa, que eu quero ver se o que você ganha tem como você pagar o aluguel e viver, entendeu? No caso dele, o que ele fez? Os comprovantes que o pai dele manda para ele, de dinheiro todos os meses, serviu como o recibo de sueldo. Olha, eu recebo isso, isso que eu recebo todos os meses, dá para vir pagar o aluguel, vai dar tudo certo, entendeu? E aí ele conseguiu alugar direto com o dono. No meu caso, é direto com o dono. Me pediu garantia? Não me pediu garantia. A única coisa que ele me pediu foi alguém para assinar como fiador, que no caso foi a Lourdes, eu já contei sobre isso no outro vídeo, e um depósito de três vezes o valor do aluguel. Foi isso, entendeu? Se esse meu dono tivesse pedido garantia, eu ia ter que ir atrás de uma empresa que fizesse um seguro calção, a mesma história, igual essa do meu amigo. É uma coisa mais complicada, é uma coisa que dá dor de cabeça, é mais burocrática, é leva documento, é paga documento, mas se você quer alugar direto com o dono, você tem que correr atrás. É desse jeito mesmo, é complicado a vida do crente. Espero que vocês estejam gostando dessa saga. Esse foi o nosso último episódio da série, mas não quer dizer que hoje em dia eu volte a falar mais, talvez um dia eu volte a falar mais, né? Os requisitos mudam, as coisas mudam, tem atualizações, entendeu? Então fica de olho no nosso canal, e já sabe, quer fazer medicina na Argentina, fala com a assessoria Mundo Afolim. Beijo, gente! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!